lembra quando você vai numa padaria no mercado você vai comprar alguma coisa e de troco a pessoa te oferece uma balinha porque não tem não tem moeda para poder tirar de troco aí você fica naquela às vezes você nem gosta de bala só que você conhece a pessoa que está no caixa de repente você para não ficar debatendo e pedindo a sua moedinha você termina pegando aquela bala só que não era bem que você você gostaria eu vou mostrar um vídeo pra vocês agora interessante não sei se de repente uma montagem que eles fizeram e tal o combinado mas o intuito é o interessante é uma coisa que muitas vezes nós gostaríamos de fazer e não fazemos eu vou mostrar o vídeo agora pra vocês aqui dá uma olhadinha e tirem as próprias conclusões beleza boa tarde boa tarde é o senhor me dá uma latinha de refrigerante e um amendoim por favor e na nova igual você não é muito bom comer esse negócio não é mas eu gosto vem que eu compro todo dia aqui ó 1 2 3 4 5 reais toda vez que eu venho que você não me dá o troco de bala então agora tá aí 5 reais de bala tchau obrigada